Vocês devem conhecer os Ultra Supremos, certo? E com certeza os Primordiais. E ainda também temos os Ultra Vesion Dark. Beleza, mas essas não são as únicas fanformas do Ben 10 Amino. Também tem as famigeradas formas Ultra Vesion Light. E eu farei depois de muito tempo um vídeo falando sobre essas formas. Podem ficar hypados, galera, que era o tão esperado vídeo de usarem os UVLs, então fiquem ligados. E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu? Todas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo eu estarei com vocês um vídeo um pouco diferente. Mas eu creio que vocês vão gostar bastante, que é o meu tio dando o nome aos Agens de Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, é normal até pra nós, fãs de Ben 10, né? Quando a gente é criança, a gente não saber o nome dos Agens e acabar inventando. Enormossauro, gosma, gaiato. Acha que eu ia dar o nome de gaiato a um dos meus Agens? É a Raya Jato. Eu mesmo inventava o nome do Agens, como por exemplo. Eu já chamei o Crash Hopper de Griloide. Eu chamava o Cipó Selvagem de planta. E isso é algo normal, né? Que eu acredito que muitos chamaram ele de planta por não saber que o seu nome era Cipó Selvagem. Ó, que demais! É isso aí, homem planta! Então nós que assistíamos a nossa infância toda, errávamos o nome. Então imagina quem nunca assistiu. Que é muito difícil, né? Você chamar seu pai, sua mãe, vamos assistir Ben 10 ali. Por causa que como eles já são adultos e tudo mais, às vezes não tem tempo. Às vezes não gostam muito de assistir desenhos como antigamente, né? Mas bem, galera, pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo aqui e chamei o meu tio. Pra ver como é que ele daria o nome para os alienígenas de Ben 10. Pra quem não conhece, o meu tio é o Victor Vidal do canal Humorizando. Mas antes de passar a palavra pra ele, eu quero pedir que vocês ativem aí o tradutor universal do Omnitrix de vocês. No caso, ativar as legendas do YouTube. Porque sim, esse vídeo vai estar sendo legendado na parte que ele for falar. Por causa que ele tem uma linguagem alienígena um pouco difícil de entender, entendeu? Não tanto quanto os vupi mansos, né? Mas eu aconselho que vocês façam isso. Então, vamos nessa. Olha, gente, eu sei que você é o tio da Milhares, mas não vai gravar esse vídeo, sou eu. Quem vai participar do canal da Milhares, sou eu. Porque eu sou fã número um. Eu sou o primeiro, fui o primeiro, o primeiro inscrito do canal da Milhares. Então, não veja mais essa história. Só porque você é tio, você não vai gravar, não. Você não vai gravar, sou eu. E aí, pessoal, olha, pra quem não me conhece, meu nome é Sportinato, do canal Humorizando. É um canal que a gente criou junto com o Daniel Leite. Só que tá parado, por enquanto, não sabe? Só Deus sabe como é que vai voltar. Mas, isso aí, isso aí é a parte, né? Então, pessoal, o Daniel Leite convidou o tio dele, né? Pra participar, né? Do canal dele, nosso canal é o nome dos Álias. Como o Daniel já falou no começo do vídeo. Só que eu achei uma injustiça muito grande. Porque eu sou, eu fui o primeiro inscrito do canal do Daniel Leite. Na verdade, o primeiro inscrito do Daniel foi o primo dele, João Arthur. Mas como o próprio Bendez tem várias mudanças de enredo, vamos considerar que na realidade atual, o primeiro inscrito do Daniel foi o Sortinaldo. Então, eu sou muito mais fã do que eu vivo. Então, quem tem o direito de fazer essa participação, sou eu. Se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários, viu? Por favor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje, quando eu vi esse álien, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Se eu plantasse esse bicho, meia-noite, na rua, vamos imaginar. O Sortinaldo tá vandando na rua e a noite, ele vinha de algum lugar. Aí, de repente, o Sortinaldo dobra a espina, laveia a pintura. Esse bicho foi pegando fogo, olhando pro Sortinaldo. Olha, minha gente, o Sortinaldo ia correr 10 parteirão de 1 minuto. Agora, vamos lá, vamos dar a mão pra esse bicho. Olha, ele parece um tiro de um elanço com pantera, né? E ele pega fogo, né? Então, não tem outro nome melhor pra ele do que pantera flamejante. Pantera flamejante. Eu não sei onde é que ele tirou que o Xama parece uma pantera. Mas só uma pantera curiosidade, galera, né? No episódio de Super Aventura dos Heróis Alienígenas, meio que o Xama foi chamado de flamejante mesmo. Só não foi de pantera, né? Mas a versão lá do desenho, né? O Super Aventura dos Heróis Alienígenas, feitos pelo Yandian. O personagem que seria a parólia do Xama, ele é chamado de flamejante. Por algum motivo, ele faz rimas quando ele fala. O mago do chiclete grudou no meu pé. É hora de me soltar para eu não tirar mané. Tá aí, o nome dele é Xama. E ele não faz rima quando fala. Agora eu vou dizer que esse segundo alien, quando eu vi ele, eu confesso que ele foi contentei, mas perdeu até vontade de chorar quando eu vi o coitado. Porque, minha gente, esse bicho aí é o Ancinho da Basmania. Vocês não lembram do Ancinho da Basmania dos desenhos? Pois é ele, hein? Só que, só que não. Eita, só que não, vai chorar. Ah, só que não. Calma, calma. É porque eu fui com pena, porque parece que fizeram eu arrancar um sólido. O Bicinho da Basmania, eles só botaram esse dispositivo aqui do lado do braço dele, esse bicho preto aqui, e disseram que ele era um alien. Mas, mano, se eu quiser que eu arrancar os olhos do Bicinho. Não tem olhos? Pra que serve um se não enxerga? Tem que dar um nome, né? Pois é, pois o nome dele vai ser o alien da Basmania. Eu tô mandando, ele sai mesmo. Então, Bicinho. Bicinho da Basmania. Bicinho da Basmania, eu disse, porque eu tô com medo. Bicho feio. Eu não cabe mais ser um que o outro. Ah, que mal, é que é um bicho feio. Olha, quando eu olhei pra ler, eu vi logo. Vocês sabem a Cruella daquele filme da bachaca de chocolate? Que doido, não tem nem daquele filme europeu? Não, eu tô misturando, é dos 12 dálmatas. É 12, não, é 100, aí é 100. Eu não sou muito bom de matemática, não. Mas, olha, se não é a Cruella, escrito, é uma roupa, um adete preto, do outro é branco. É a Cruella, os seus dálmatas. Aí, a outra parte do corpo, ela diz, é o Hulk. Então, não tem outro nome preciado, não. Tá, não, cara? Isso ali é o Cruella Hulk. Não tem outro nome, não. É esse mesmo. Nem tem outro filme, eu vou pegar o meu cara no clipe, e é esse nome mesmo. Olha, minha gente, agora eu vou dizer uma coisa. A pessoa que criou esse alien ali, foi longe. Assim, eu me estirei uma outra. Olha, desde esse som de mal, não tá certo. As pernas finas do seu madruga, os braços e a barriga lá pra dentro. É o seu madruga. Aí, ao mesmo tempo, ele parece com aquele dinossauro, daquele filme do Jurassic Park. Eles que sabem, a pessoa morre de medo quando ela aparece, se acorre na tarde do menino. É uma mistura do seu madruga com aquele dinossauro do Jurassic Park. Aí, não tem outro nome, não. É o madruga-sauro. É esse nome mesmo. Madruga-sauro. E naquela vez, ele adivinhou o baseamento do Schiller 8, né? Realmente, ele parece um Velociraptor mesmo, né? Do Jurassic Park. Então, eu acho que faz sentido, né? E se ele fosse o seu madruga, ia ser legal que aí ele usasse a super velocidade dele pra desviar do setapadado na florinda, né? O sapo não lava o pé, não lava o que ele não quer. Ele mora lá na água e não lava o pé porque ele não quer. Mas isso é... Olha, meu Deus, ele tá na casa, que saiu é um sapo, né? Só que é um sapo, nunca diz de identidade. Porque eu nunca vi um sapo com roupa de merruga. Meu sapo já mora na lábua, né? Então, o sapo não precisa de roupa de merruga pra poder nadar. Só que esse sapo ali, ele tava no quadrinho de identidade. Aí, ele esqueceu que era um sapo e dutou uma roupa de merruga pra poder nadar na lábua, tadinho. Eu esqueceu com pena do bichinho quando eu vi esse alien. Aí, o nome dele é... Eita, eu esqueci. Aí, eu lembrei, o nome dele é sapulhão. E aqui, ele é um sapo mergulhão. Então, é sapulhão. Só que eu posso estar na crise de identidade, porque ele não terapeuta. Pra se terapia, pra se lembrar que ele é um sapo, não precisa de roupa de merruga pra nadar. Tá bom? Se você não vai falar demais. Bem, o massa cinzenta, nem como a gente não saber que ele é um sapo. Porque, realmente, ele é baseado em sapos. Tanto que os galvanianos, né? Eles começam igual os anfíbios mesmo, né? Quando são bebês, são girinos, né? E vão crescendo até se tornarem bípedes, né? E parecerem mais com um sapo mesmo. Agora, essa parte aí, eu nunca pensei nisso, né? Do traje do massa cinzenta. Parecer com um traje de mergulho. Muito criativo, é, da parte dele. Olha, gente. Esse alien aí, tá ali, é uma zoninha. Só que essa zoninha, vem vida num ambiente muito auspício. Tem muitos insetos ali. E representavam uma milhaça pra ela. A pobre a zoninha pensou o quê? Que eu tenho que ir pra academia, treinar, trabalhar a massa muscular. Pra eu poder enfrentar esses insetos que são maiores do que eu. Então, o que foi que ela fez? Ela malhou, né? Ela ficou bomba abona. Só pra ela ganhar a massa muscular mais rápido. Aí, ela fez uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem. Pelo amor de Deus. A zoninha tomou anabolizante, pra poder, pra massa muscular muito rara. Aí, pronto. Se é uma zoninha, bombada. Então, o nome dela é zonabolizante. O nome desse alien. Zonabolizante. Falou, sorte na alma. Olha, quando eu vi esse alien. E deu só errado. Sabe por quê? Eu lembrei do mosquito da Adele. Porque eu sempre tive raiva do mosquito da Adele. Porque eu pensava assim. O vício infeliz. Ele assou pouco. Só dentro. Aí, ele se evoluiu. Assinto uma unha. Depois produzido com o vírus. Aí, assou pouco. E se transformou num alien. Foi. Só pode ter sido isso. E eu não vou ver que nada vai acontecer isso na realidade. Não, do mosquito da Adele virar um alien. Porque só falta isso. O próximo passo do mosquito da Adele virar um alien. Só pode ser. Bom, mas vamos lá. Vamos ver como vai ser o nome desse alien. Bom, o nome desse alien vai ser Aedes alexitutes. Eles opinavam pelo conserviço, não. Em minha opinião felina, esse nome ficou melhor que o nome original e da dimensão 23. O nome é Infectoide. O mosquitão tá no pedaço. Mandou bem sortinaldo. 100 metros de altura. 30 quilos de forma usura. Na passarela com vocês. Gisele Brinks. Só pode ser. Se ela é a Infectoide, ela é a Gisele Brinks. Agora, era só o que faltava da Gisele Brinks virar um alien. Porque olha só o estilo. O estilo desse alien. Causando uma passarela. E já imaginava esse alien nas passarelas de Paris. Ele causava. Olha, olha o estilo dele. Isso é estiloso esse alien. É um todo momento pra ele. Onde ele é Gisele Brinks. O sol final foi... Me responda aí nos comentários se não é verdade. O sol final foi longe desse nome, viu? Já te ligado lá em cima. Vamos pro próximo. Calma aí. Antes de ir pro próximo, eu tenho que dizer, né? Ó, botou moral no aquático, ganhou meu respeito, viu? Porque esse nome aí desanimito. Meu Deus do céu. Até agora foi o nome mais criativo na minha opinião. Comenta aí, galera. Mas agora vamos pro próximo. Olha, pra esse outro alien aí, não tem muito pra dizer dele não. Tá assim, tá na cara. Porque nem dá pra dizer se é feio nem se é bonito. Ele é uma coisa. Ele é um pinguim que sofreu mutação genética. E virou isso aí. Um alien. Um alien de ruim. Aí assim, o sol final foi pesquisar, né? Pesquisou bastante. E nós descobrimos que os pinguins, eles são da família das aves. Que se chama Stenicida. Não sei bem se é assim que pronuncia não, né? Mas os pinguins são da família Stenicida. Nunca imaginei o Ultra ter sendo confundido com o pinguim, mas tudo bem. E ele, de uma certa forma, acertou o conceito do alien, assim, da criação dele, né? Não que ele é, porque ele é uma bolha feita de nanites, mas enfim. A criação dele foi causada por um erro mesmo. Ele era uma coisa e virou outra, né? Ele era uma máquina, a hélice, né? Que o Asimuth construiu. Só que aí, por um erro, ele acabou se tornando um ser vivo, né? E o sol final falou aí que ele era um pinguim. Teve uma mutação genética e virou o Ultra ter. Coincidentemente, foram origens semelhantes. Acabaram com o Raspazinho. Tanto que eu gostava do Raspazinho. O Raspazinho tirou uma AMG, no final do momento, todo ano, quando eu vi uma coisa dessa. Mas se não é o Raspazinho, arrancaram a cabeça do coitado, aí pintaram o Raspazinho de cinza e virou isso aí. Esse alien é feio. Esse alien é feio. O pinguim, a gente não sabe se isso é feio ou não, porque não é uma coisa. Mas esse alien é feio, meu Deus aí. É feio de cinza e virou isso aí. Esse alien é o Raspazinho de cinza e virou isso aí no Raspazinho. E depois que eu vi esse alien alien, eu achei que eu não consigo mais assistir o filme do Raspazinho, não. Acabaram com o Raspazinho. Vamos lá. Com todo é todo, meu coração. Eu vou oficializar o nome desse alien. O nome dele é Raspazinho, o Tragédia. Mas eu achei que as mudanças dos séculos recentemente dele. Mas eu vivi pra ver essa Tragédia. O Raspazinho virar um alien. Porque eu lembro um alien bonito. Assim, alien bonito é um negócio difícil de se achar. Mas eu só digo uma coisa. Se o Surtinaldo achou feio o fantasmático com capa, imagina se ele visse ele na forma verdadeira que os inscerem demonstrar aí dos Ectonuritas, né? A forma sem capa. Aí eu acho que o Surtinaldo pegava um trauma aí e não conseguia nem dormir. Sério, ele teve medo do chama, ele teve medo do diamante. Imagina o fantasmático que é um alien que é pra botar medo mesmo. Ah, não vá me dizer que tem medo do velho fantasmático. Por favor. E a gente terminou, né? Foi tão bom, foi tão bom. Gostei bastante de ter participado. Pois eu queria agradecer bastante ao Daniel. Ele me convidou pra participar. Quer dizer, conduzido, né? Mas eu sou intercomitivo, né? Eu me meti no meio por redito e eu mesmo gravar. Eu sou besta, pois não ia perder não essa oportunidade. Surtinaldo, por tanto tempo. E também, gente, espero que o Daniel aí me convide mais e mais e mais. Por participar de vários vídeos aqui no canal do Surtinaldo. Beijo, por ser oferecido. Eita, tem que terminar, né? Tchau, minha gente. Tchau, tchau, tchau. Tá bom o Surtinaldo. Tchau. Então é isso, né? Acabou que o Surtinaldo, ele tomou conta aí do vídeo, né? Querendo ou não, ele também é meu tio, né? Porque ele é irmão gênio do Victor, né? Então, eu agradeço aí pela participação. Aí foi meio que um revival, né? Do Surtinaldo, né? Por causa que o canal Amorizando tá parado e tudo, né? E trouxemos ele de volta aí em 2023 no meu canal. Mas se vocês gostaram, eu posso fazer uma parte 2 aí com mais aliens, entendeu? Fazendo cada vez mais vídeos, chamando ele e nomeando os aliens de Ben 10. Comenta aí qual o nome que vocês acharam mais engraçado. Se vocês gostaram, né? Do Surtinaldo aparecendo aqui no canal. Querem que ele se torne um personagem do canal, aparecendo de vez em quando. Então, é isso, galera. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível, seja membro. Ativa o sininho, falou e tchau!